Fala aí pessoal, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Donatello e hoje galera estamos novamente com o Saga no canal que vocês estavam pedindo bastante, né? Então eu resolvi trazer novamente, mas é o seguinte galera, se vocês amam bastante o Saga no canal, deixa muito like que eu vou estar trazendo todos os dias, beleza? E não esqueçam também que agora estou postando dois vídeos por dia, então fiquem ligados aí no canal porque vai estar saindo um mais tarde da nossa série de animais, que no caso é a Ace Ventura, que tá muito épico o vídeo, vocês tem que ver mesmo, beleza? Mas é o seguinte ó, hoje estamos aqui para a gente fazer uma sala secreta de armaduras, que não vai ser secreta porque eu vou falar né, mas tudo bem, eu queria saber o que o Loki tá aprontando na casa dele né velho? Porque nunca vejo eles no servidor, na verdade eu estou sozinho no servidor, eu acho que eu vou hackear o servidor, na verdade não, na verdade eu não vou hackear porque eu não sei fazer isso né? Mas é o seguinte, eu quero saber o que esses caras tão fazendo galera, eu fiquei um tempo fora e parece que eles, mano, eita peguei, o que tá acontecendo aqui cara? Eu não sei, mas eu vou pegar essa real fórmula aqui, não vou deixar de graça que não, porque vai que alguém entra que pega, já que minha equipe não é tão inteligente assim né, a gente tem que se precaver né? Beleza, vamos fazer o seguinte galera, eu queria ver aqui a sala de blocos, vamos aqui nos blocos aqui, eu precisava de algumas madeiras né, só que eu não sei se essas madeiras vai combinar velho, deixa eu ver, é vai ter que ser essas madeiras aqui mesmo, eu vou deixar os carvão aqui, na verdade não, na verdade eu devia fazer alguma coisa interessante né, na verdade eu tinha que criar outra backpack, mas como não estamos aqui para isso né, eu vou guardar nesse baúzinho aqui e depois a gente pega de volta né? Então deixa eu guardar umas coisas aqui, não vou guardar esse negócio aqui, também esse aqui também não, beleza, já tá bom já, eu vou pegar algumas madeiras aqui, Redwood Bark, eu acho que essa madeira é bonita hein, eu acho que essa madeira é bonita hein galera, mas vamos fazer o seguinte ó, bora começar a já construir, eu vou construir aqui em vídeo para vocês né, para vocês verem como que é sofrido construir galera, porque o negócio demora para um caramba né, eu acho que eu ia construir por aqui por perto ó, eu já usei a minha Mind Dream aqui para dar uma limpada nele né, então vamos fazer o seguinte ó, bora limpar aqui os minérios agora, vamos deixar no chão mesmo galera, porque como é servidor, se a gente deixar no chão, ele vai acabar sumindo daqui um tempo, então é só a gente deixar aí que some, já que a gente tá com o inventário cheio né, a gente deixa aqui e some, beleza, vamos então quebrando aqui, eu acho que esse tamanho aqui tá bom galera, para ser só uma salinha secreta né, então já vamos começar aqui ó, colocar essas madeirinhas aqui, caramba velho, essas madeiras não é tão bonita assim, deixa eu ver, essas madeiras, é legal, eu acho que eu gostei dessas madeiras aqui, deixa eu ver, não tem como craftar né, não, é, eu acho que vai ser essas madeiras aqui mesmo, porque até porque ela é clarinha, ela é bonita, ela é bonita, eu gostei dela tá, então vamos encher ela aqui já, já que agora a gente tem a nossa asinha galera, para você que não viu como que a gente fez essa asa aí, vá na playlist de saga no canal galera, ela foi muito épica, a gente tem que fazer um ritual sombrio, para conseguir ela, foi louco, a gente teve que sacrificar um zumbi, foi louco, foi louco, muito louco mesmo, até fiquei com medo né, mas tudo bem, vamos começar aqui já a construir, eu sei que tá construindo tudo errado né, é porque eu sou, é porque eu não consigo, construir aqui certinho né, vamos colocar aqui, vamos quebrar, beleza galera, mano, é muito difícil galera, de construir no server, é que agora eu tô sozinho né, mas quando você tá com seus amigos assim, é bem mais fácil, bem mais de boa, vamos colocando aqui, ok, eu acho que essa parede aqui ficou, ficou legal, eu acho que ficou legal, eu achei que ficou ok, eu achei que ficou bonito demais né, só para dar uma diferenciada, porque toda a casa é essa madeira aqui escura, então, aqui vai dar uma diferenciada bonita, vamos só colocar aqui então, começar a fazer a parede, porque a gente vai ter que fazer uma sala de armaduras, aí você deve estar se perguntando, ô Delatela, por que você quer fazer uma sala de armaduras, por que galera? Na hora da guerra, a gente vai ter que ficar trocando né, então a gente já faz bastante armadura, para não ter esse problema de ficar trocando e pegando armadura, porque a gente já faz um monte, entendeu, a gente faz um monte, vem aqui, não precisa ficar craftando na hora, a gente já deixa um monte pronto, entendeu, daí a gente só pega e começa a batalhar, eu acho que vai ser bem mais fácil isso, por isso que eu estou fazendo né, Eu não vou mostrar aqui, eu não vou falar que o time inimigo não pode vir aqui, eu acho que eles vão vir aqui ainda, entendeu, para ver a nossa sala de armaduras, só que antes da guerra galera, a gente vai mudar tudo, teve gente no comentário aí falando para mim, ô Delatelo, você fica mostrando a coordenada, fica mostrando de quem é, você é burro, galera, eu não sou burro, entendeu, é porque é o seguinte, eu estou mostrando para vocês, para vocês ficarem sabendo, mas antes da guerra, depois a gente troca, entendeu, A gente não vai deixar aqui, a gente sempre troca antes do vídeo assim e tal, só para eles não ficarem sabendo, ou também pode ser uma distração né, talvez eles não saibam que nem, eu fiz aquele túnel lá, mas aquele túnel a gente não pode atacar por ele, entendeu, talvez foi uma distração, para eles ficarem tipo, vendo meu vídeo, vocês contarem para eles, entendeu, e eu ficar tipo assim, eu não vou atacar por lá, entendeu, só para dar uma expectativa para eles, vocês podem estar pensando nisso né, mas está ficando muito bacana galera, eu acho que essa madeira aqui era perfeita velho, eu estava achando que ela era ruim, mas não, ela é bonita, olha só, Ela é bonitona, parece aquela, nossa parece secreto mesmo velho, olha só que louco, caraca, ficou muito bonito, tá, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se tem um pedregulho, eu tenho, tá, eu vou colocar pedregulho no teto, porque eu acho que pedregulho é bem mais bonito no teto, eu acho que totalmente de madeira ia ficar feio, eu podia colocar outra madeira né, mas isso aqui ia ter que pegar, e eu não sei se ia demorar, porque aqui tá, tipo, todo mundo já pegou as madeiras, então não sei se ia ser legal, mas bora construir aqui ó, terminar de colocar pedregulho para tampar esses negócios aí, e vamos ver se tem mais pedregulho no baú né, porque eu só tenho esse pack aqui comigo por enquanto, calma, beleza, tudo bem, é, eu acho que não vai dar tempo não, eu acho que, tempo não, eu acho que não vai ter blocos né, então vamos fazer o seguinte ó, bora ver se tem lá na nossa sala de secreta de baús, na verdade não é tão secreta assim né, mas é uma sala de baú, vamos ver aqui na nossa sala de baú, se tem né, alguma, algum pedregulho, opa, tem esse bloco aqui de madeira hein, eu acho que essa madeira aqui é mais bonita, deixa eu ver, vamos dar uma olhada né, a gente pode ver as estatísticas, calma, tem aqui ó, tem aqui, hum, cadê, tem um pack aqui, pega aqui, beleza, tá, aqui eu posso deixar aqui, deixar esses minérios aqui para cozinhar depois, tá, eu acho que é só isso, eu acho que, opa, tem mais aqui, eu sabia galera, tinha um monte, a gente podia fazer esses tijolos de pedra né, hum, ia ser louco, vamos ver, eu vou ver, dá para a gente fazer mesmo, só que ia dar uma demoradinha né, deixa eu ver, é, dá para a gente fazer, eu pensei aqui nos fatos, dá para a gente fazer, só que eu não sei se ia ficar tão legal assim, na verdade ia ficar bacanudo né, mas, depois eu troco, depois eu troco, deixa eu ver o negócio, como que é, olha essa, caraca, essa madeira aqui é muito louca, galera, vocês viram como que essa madeira é, calma aí, eu vou dropar alguma coisa aqui, vou dropar essa madeira aqui não, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um baú aqui, para a gente guardar os itens que a gente vai usar né, deixa eu ver, opa, caramba, meu mouse deu dois, ah, não tem como fazer baú com isso aqui, caraca, não tem como fazer baú com isso aqui galera, ah, não acredito, tá, vou dropar isso aqui então, e vou fazer aqui algumas, algumas madeiras dessa coisa aqui ó, beleza, fiz dois pés aqui ó, essa madeira é muito bonita, se liga, ela deixa branquinha, a gente podia ter feito com ela né, então eu acho que eu vou fazer com ela, eu acho que eu vou quebrar aqui tudo, o coisa aqui, ou não, eu acho que eu vou fazer o chão com ela, o chão eu faço com ela então, para a gente não desperdiçar esses pedregulhos, ok, então bora fazer o seguinte, bora terminar aqui de construir, rapidamente, rápido, beleza, rapidamente, ok, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, muito bem galera, esse vídeo está saindo um pouco atrasado, porque está acontecendo algumas coisas né, a gente já era para ter acontecido a guerra, a gente vai deixar para outro dia, mas, então a gente está, está acontecendo algumas coisas, eu não estou conseguindo gravar para vocês né, mas estou gravando agora, então por isso que está saindo um pouquinho tarde né, mas você vai ter que me perdoar aí, é culpa minha né, mas tudo bem, vamos fazer o seguinte, já terminamos o teto aqui, ok, agora a gente precisa fazer o chão né velho, só que o chão vai dar um certo trabalho, o chão vai dar um certo trabalho, porque tem terra aqui, deixa eu ver, tá, eu precisava de uma Mind Dream né, deixa eu ver se a minha Mind Dream acabou já, minha Mind Dream acabou já velho, que merda, porque se a gente tivesse a Mind Dream, a gente ia só dar alguns toquinhos só e a gente já quebrava, para quem não sabe que a Mind Dream é aquela super drill lá, Mind Drill não, caramba eu estou falando errado, era Mind Drill galera, Mind Drill, aquela que você só clica um pouquinho assim e já quebra tudo, ela sim é bolada, ela sim você tipo, quebra o negócio em segundos, entendeu, quer ver ó, vocês já viram, vocês já perceberam que o, que o, já sumiu os itens do chão, que tinha aqueles minérios, então, é por causa do servidor, a gente tem que ficar esperto com essas madeiras aí, se essas madeiras sumir e ferrou, inclusive eu acho que vou até pegar, deixa eu ver, eu acho que, eu acho que terra não é tão importante, beleza, peguei aqui, bora deixar então, só aquelas terras lá no chão, que terra não é tão importante assim né, bora deixar essa tochinha aqui também para dar uma iluminada, e bora terminar agora, a gente faz agora esse chão com aquela madeira branca, bonitona, entendeu, para a gente deixar meio destacado, para não deixar tão igual assim, calma, quebra aqui, beleza, está terminando, só mais alguns detalhes, Agora a gente só Terminar aqui com essa madeira Essa madeira é muito bonita, sério, essa madeira é muito bonita, velho Caramba, eu queria saber onde que eles pegaram Essa madeira pra me pegar também, porque é muito linda Olha só, calma, deixa eu quebrar isso aqui Que eu esqueci, essa madeira é muito bonita Olha só, caraca Vou fazer aqui voando com a minha asinha, né Porque eu tenho uma asa, né, tenho uma asinha agora Agora a gente vai fazer voando esse negócio Mas tudo bem, ó, vamos colocando em dois em dois Aqui pra ser um pouco mais ligeiro Eu não sei se vai dar essas madeiras não, hein, galera Falar a verdade pra vocês, cadê? Na verdade, na verdade tinha outro pack, velho O que aconteceu? Bugou Galera, vocês tão vendo isso, galera, tá tudo bugado O mod é meio bugado, não sei o que tá acontecendo, né Mas tudo bem, eu acho que, será que mais um pack dá? A gente tem que ficar esperto nisso, hein Se não der, ferrou-se Se não der, ferrou Se não der, literalmente ferrou A gente vai ter que dar uns detalhezinhos, assim Ou depois ir, né, e tentar achar essa madeira aqui Onde que eles pegaram Porque eu acho que não vai dar É, eu acho que não Eu acho que não vai dar Caramba, deixa eu ver 24 blocos Ah, dá sim Não, calma aí Tem que ver Tem que, tem que torcer Para que der Porque a gente só tem mais 16 Mais 11 Mais 6 Caramba, vai sobrar pouco Ou não Caramba, não sobrou Caraca, velho Deu certinho Calma aí, deixa eu pegar aqui, então Na verdade, certinho Certinho, certinho Não deu, né Porque eu acho que vai faltar dois Deixa eu ver aqui Calma, cadê a madeira? Cadê a madeirinha? Ih, peguei a madeira Beleza É, eu não acho que vai dar certo Nossa senhora Deu muito perfeito Olha só, galera Caraca, deu muito certeiro Calma aí, ó Vamos pegar algumas glowstones Lá no baú Para a gente dar uma iluminada, né Para não deixar o negócio feião, né Inclusive, vou deixar essa madeira lá Para a gente ficar sabendo Depois qual madeira que é Porque essa madeira é muito bonita Deixa eu colocar aqui Ok Eu acho que em algum baú desses daqui Se eu não me engano Tinha alguma glowstone Acho que era nesse Deixa eu ver Aqui, tinha nesse daqui, ó Vamos pegar um pack A gente tem bastante, inclusive Bora pegar um pack aqui Sem dó mesmo Para a gente dar aquela iluminada Para não nascer nenhum bicho, entendeu? Para não nascer nenhum bichinho Tá Agora a gente Depois a gente faz uns detalhes aqui Para deixar bonitão Bora colocar aqui Coloca uma aqui, ok Mais uma nesse canto Mais uma no canto da frente E mais outra aqui Para deixar bonitão Olha só Ficou muito topper Ficou topper, topper, topper Vamos colocar uma aqui Vamos deixar umas aqui Não, tem que iluminar tudo Tem que iluminar tudo, galera Para não ocorrer risco, né De vir zumbi De vir creeper Ou explodir alguma coisa Vamos colocar uma faixa aqui no meio também Para deixar topper Olha só, topper Ficou muito bonito Ficou muito bonito, galera Quero que vocês comentem embaixo O que vocês acharam Da nossa sala de armaduras, entendeu? Parece aquela sala que você entra assim, ó Você vê o chão Tudo brilhando Aí você olha Caraca Ficou legal Ficou legal Eu também poderia colocar aqui Aquele bloco do Nether, né Que é tudo branco Que eu esqueci o nome Mas é muito bonito Deixa eu ver aqui Se eu acho Eu acho que eu não vou achar Mas é um brancão Calma aí Aqui, isso daqui, ó Bloco de quartzo Depois eu vou colocar quartzo Para vocês verem Eu acho que quartzo Fica bem mais legal, né Mas bora fazer o seguinte, ó Bora usar aqueles armor stand Que está no nosso baú ali Que eu acho que ia ser Bem mais interessante, velho Usar aqui lá Porque a gente não vai ter Tanta armadura por enquanto Para pôr, né A gente só vai ter pouquinhas E vamos colocar aqui, ó Calma aí Deixa eu colocar nesse bloco aqui Nesse baú aqui mesmo Ok Bora colocar aqui, ó A gente pegou todas Na verdade, quatro Isso, a gente tem quatro Três Na verdade, era quatro, né Mas eu não sei onde que a outra foi Beleza, ó A gente já tem três armor stands aqui Bora deixar algumas armaduras nossas aqui Tipo a de ultimate Essas coisas Porque todo mundo vai poder usar, né, galera Isso aqui é meio que da equipe Todos vão poder usar, ó Eu já vou começar aqui Colocando a minha de... Eita Deu uma travada bruta Mas olha aqui A gente já deixa a nossa de ultimate aqui Olha que bonita, velho Não, a de ultimate é muito bonita, galera Não, sinceridades Olha que bonita É muito bonita, beleza? Mas bora fazer o seguinte, ó Bora colocar também a nossa... A nossa de power jeans aqui Olha só Por que que não foi? Ah, eu coloquei em mim, né Eu sou muito mula Olha só De power jeans Fica coloridão Fica muito bonito Fica parecendo o restart, galera Eu não sei se vocês estão da época do restart, né Mas fica parecendo o restart, ó Vamos deixar outro aqui também de power jeans Na verdade eu coloquei em mim, né Vamos deixar outro de power jeans aqui, ó Olha que louco Que bonitão Ficou muito bonito, né Mas é o seguinte, galera, ó A gente fez aqui já a nossa sala de armadura secreta, né Que a gente vai colocar mais A gente pode colocar mais aqui Pode colocar mais pra cá Pode colocar também espada na mão dele Eu não sei, né A gente pode fazer um pedestal aqui Vamos ver se tem um pedestal de espada Se tivesse um pedestal de espada Eu acho que não tem Opa, tem sim Tem Pedestal de espada Vamos ver Como que a gente faz? A gente faz com esse negócio aqui Ah, já precisa de lã, velho Caramba, a gente precisa de lã Tá, tem como fazer outro pedestal também, né Tem como fazer, na verdade, dois tipos de pedestal Deixa eu ver como que faz esse Esse aqui não tem como fazer Calma, esse aqui não tem como fazer, galera Então a gente vai ter que fazer outro, né Vamos fazer esse aqui mesmo, ó A gente vai precisar de laje de pedra E uma lã A ideia é a gente fazer um pedestalzinho de espada também Pra deixar o negócio show de bola Calma aí, deixa eu ver Tem ninguém online no servidor ainda, né Fiquei com medo Eu vi um negócio Um waypoint ali na minha base Eu achei que tinha alguém invadindo aqui Já ia ficar louco da cabeça, né Vamos também pegar algumas espadas aqui Pra deixar ali por dentro, né Que eu não vou deixar minha Adjutimate lá, não Adjutimate eu não deixo Adjutimate eu não vou deixar, não Vou deixar essa daqui De... De... De dende, né Caramba, galera Agora que eu tô vendo essa espada aqui Ela é boa pra alguma coisa Depois eu falo pra vocês Que senão vai dar dica para o time inimigo, né Mas tudo bem, ó A gente precisa de um bloco de lã Eu não sei se a gente vai ter lã aqui Vou falar a real pra vocês Deixa eu ver É, lã eu acho que não vai ter, galera Lã a gente vai ter aqui atrás É, pelo jeito lã não vai ter Caraca, velho Como que não vai ter uma lãzinha Ou uma lãzinha, galera Não acredito que não vai ter uma lãzinha É, não vai ter uma lãzinha Cara... Opa, o que que é isso aqui? Isso aqui não é uma lã, não, né Deixa eu ver É, uma nuvem, né Pelo jeito não vai ter, galera Nem uma lãzinha Calma aí, ó Vamos dar uma olhada, né Direita aqui Vamos ver se o Pedro tem algum baú Que daí a gente já olha Não, ele não tem, né Deixa eu ver na minha backpack também É, eu não tenho Caraca, a gente vai ter que ir atrás de uma lã Porque eu quero fazer isso Deixa eu ver se tem como craftar uma lã Vamos ver Lã Tá, a gente aperta R nela aqui Tem como fazer com esse cotton aqui Que eu não sei como que é Parece que é aquele... Eu não sei o que é esse cotton, não Mas é uma flor Tá, tem... Ah, tem como a gente fazer com linha Deixa eu ver Eu acho que eu tenho linha aqui no meu... É, eu não tenho linha É... Opa, eu tenho linha ou não tenho? Eu não tenho Caraca, velho Não tenho linha Calma aí, ó Vamos ver se tem linha no baú Porque eu acho que linha deve ter Se não tiver linha... É, se não tiver linha Pode acabar, né, gente Se não tiver linha... Uma linhazinha de aranha Não tem uma linha de aranha Caraca, não tem linha de aranha É, eu não acredito Eu não acredito nisso, galera Não tô acreditando Não tô crendo É, pelo jeito não vai ter nem linha Caramba, vamos sair ali fora Pra ver se a gente acha Pelo menos algumas aranhas Pra gente matar O duro é que eu tô sem armadura, né Vamos nos equipar lá já de armadura E bora ir lá pra fora Porque eu acho que tá ficando de noite Se tiver ficando de noite vai ser melhor ainda Bora usar essa daqui de ultimate mesmo Porque a de Power Jeans A gente não pode gastar Porque vai ser usada na guerra, né A de Power Jeans A gente vai usar na guerra Então a gente não pode gastar esse negócio Mas bora lá, ó Bora lá fora pra ver Se a gente acha alguma ovelha Porque aí a gente consegue fazer Aquele pedestal maneiro, né Porque imagina Deixar um negócio de armadura E um pedestal Vai ficar louco Vai ficar muito massa Calma Tá Beleza Agora a gente precisa só achar Opa, tem umas teias aqui Será que essas teias Tem como a gente fazer? Ah, ela vem teia Vamos pegar aqui então Só quatro, na verdade, né A gente vai precisar de quatro Deixa eu dropar o que? Deixa eu dropar essa daqui, ó Pronto A gente vai precisar só de mais uma Mais uminha Só mais uminha pra gente fazer Calma Beleza Bora pegar aqui A galera colocou essas teias aqui Pra meio que ficar difícil De eles entrarem na guerra, né Só que eles vão vir voando, né Não sei porque que a galera colocou Mas Tudo bem, ó Bora descer lá Só pra gente deixar um ladinho de espada Pra ficar bem bonitão mesmo Calma aí Deixa eu craftar aqui já Pra falar a verdade pra vocês Craftar uma lã Daí a gente faz aqueles negócios lá Que é uma Que eu esqueci o nome, né Que é meio que um Um pizinho, né Meio que uma escadinha Aí a gente consegue fazer O nosso pedestal Tá, vamos fazer o seguinte Deixa eu ver aqui se eu tenho Tá, eu já tenho uma fornalha Bora pegar a real furnace aqui Deixar aqui Coloca o topaz pra cá Rapidinho Tá Beleza Coloca a real furnace aqui Ó aqui Caramba, tá dando uns lag do caramba, velho Esse mote pack aqui tá meio pesadinha, tá A gente coloca aqui Espera pra fazer bastante aqui Vamos deixar fazer pelo menos uns 20 aí Calma rapidinho Tá vendo galera A real furnace é muito bruta Ela esquenta rápido Ela esquenta rápido pra caramba Tá O que que eu jogo fora aqui Vou jogar essas terras fora aqui Que a gente não vai precisar tanto assim, né E bora fazer o seguinte, ó A gente faz esses negócios aqui Ok Daí se eu não me engano é assim, ó A gente coloca um aqui Outro aqui E coloca a lã No meio A gente consegue fazer um pedestal branco Caraca A gente pode fazer mais Só que a gente não tem, né Mais lã Calma, ó Vou colocar aqui do lado aqui então E a gente pode colocar Olha que louco Galera Que isso A gente fez um pedestal Agora se a gente deixar aqui, ó Quer ver? A gente coloca a nossa armadura de ultimate do lado Olha só que louco Daí a gente vai vir pra guerra A gente faz aqui, ó Pega aqui Coloca a armadura Tu, 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 tu E bora Para a guerra Guerrear Caraca Eu adorei galera Nossa Ficou muito épico Sério Ficou épico demais Ó Inclusive Eu vou deixar essas espadas aqui Porque essa espada aqui parece bruta Essa espada aqui Olha que espada bonita que fica aqui, velho Caramba Fica muito bonito mesmo, né Mas galera Vocês gostaram aí da nossa sala secreta de armaduras Que na verdade não é tão secreta assim, né Mas a gente vai dar um jeito de esconder ela Eu prometo pra vocês que eu vou fazer algumas trapzinhas aqui Que quem entrar vai ter que resolver uma charada Pra conseguir passar E entrar para a nossa sala, beleza? Mas é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês aí tenham gostado pra caramba da nossa sala secreta, né Se você gostou Comenta aí embaixo pra mim ficar sabendo E é isso Valeu Falou E Donatello saindo Fui E aí Obrigado.